A gente vai continuar no mesmo assunto, tráfico de drogas, porque nesse final de semana um homem foi preso com 12 quilos de cocaína durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Conrado, zona sul aqui da nossa capital. A droga foi encontrada em um manguezal, uma área de difícil acesso. Douglas Magalhães, conta melhor pra gente. A droga estava guardada dentro de um tonel no manguezal, ou seja, debaixo do rio, ali embaixo, aquela área de manguezal. Muito bem guardada. A polícia esteve no local e foi até o alvo, que seria o traficante. Chegando lá, o traficante foi preso. A polícia veio então atrás da droga. Mas quando chegou no local, haviam pessoas guardando esta droga. Houve uma intensa troca de tiros com a polícia. Pegaram a polícia de surpresa. Resultado, nesta troca de tiro, os homens que estavam guardando a maconha, eles fugiram. E a polícia então foi para o alvo, que seria apreender a droga que estava escondida dentro do manguezal. Equipes da Rádio Patrulha, local de difícil acesso aqui no São Conrado, área de mangue. O modo operante dos traficantes aqui é colocar, estocar e armazenar em tunéis amarrados aqui nos galhos dos manguezal. Observe a estrutura aqui, maconha. Eles fizeram uma lajezinha aqui de madeira. Consequentemente aqui a maré, quando subir, não consegue molhar a droga, né? Ela não consegue alcançar aqui. Dois tunéis aqui, ó. Droga, muita droga aqui. Vejam agora as imagens. Este tonel azul cheio de maconha. Doze quilos de maconha foram apreendidos nesta operação realizada sábado pela manhã, aqui no bairro São Conrado. O traficante foi preso em flagrante. A polícia não divulgou o nome do mesmo. Até porque está investigando outros traficantes aqui da região do bairro São Conrado e conjunto Orlando Dantas. Está aí, portanto, o trabalho da Rádio Patrulha nesta operação, apreendendo em flagrante um traficante e apreendendo 12 quilos de maconha que estavam guardados dentro de um tunel lá no manguezal. A toca. A polícia conseguiu encontrar e apreender a droga. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.